Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a parte do Senhor Jesus para ti no Brasil, na América do Sul e também na Europa. Aqui é o profeta Alain Batista, que Deus possa abençoar a Senhora de uma forma rica e o Senhor também de uma forma rica e poderosa em nome do Senhor Jesus. Desejo para ti toda saúde em nome do Senhor Jesus, tá? Antes de nós deixarmos aqui a palavra de Deus, eu quero pedir para ti encarecidamente que você venha se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Esse é o novo canal, né? E também ativar o sininho para ti receber as nossas notificações, em nome do Senhor Jesus. Para ti não perder nada, testemunhos, milagre, curas e tantas outras coisas que Jesus faz aqui nesse ministério, a Igreja Fonte dos Milagres, em nome do Senhor Jesus. Tá, amados, olha, hoje nós vamos aqui estudar a respeito de mediunidade. A mediunidade, amados e amadas, é a maior farsa que tem no mundo. Verdade, profeta Alain? Claro. Você sabe onde começou a mediunidade? Eu quero aqui chamar a atenção, você que é jovem, né? E você tá empolgado com isso. Você foi em algum lugar que alguém te chamou, alguém te convidou e já falou assim para ti, olha, você é médio de berço. Você tem que desenvolver. Porque tudo começa assim mesmo, né? Mas hoje eu quero chamar a sua atenção aqui, de você jovem, de você mulher, de você homem, que a mediunidade é a maior farsa que tem. E profeta, vem cá, quem começou o profeta Alain com a mediunidade? Segundo o Espiritismo, para ti que tá empolgado com isso, né? E aí eu falo para ti como profeta, como pastor, a Bíblia Sagrada nos orienta o seguinte, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segundo o Espiritismo, o médio é aquele que tem capacidade para poder falar com os mortos. Sendo que a Bíblia Sagrada nos orienta o seguinte, que os mortos não louvam a Deus. E profeta, aonde começou a mediunidade? Começou lá no Éden. Verdade, profeta Alain? O senhor tá indo muito longe? Claro que não. A Bíblia nos orienta em questão a isso. Quando você lê a Bíblia, você tem que deixar o teu raciocínio pensar naquele personagem. E aí, consequentemente, o Espírito Santo vai trazendo para ti a mensagem no teu coração. Aqui em Gênesis capítulo 3, vai dizer assim, olha. Ora, a serpente era mais astruta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele, nem nele tocareis para que não morrais. Ponto, versos 4. Eu quero que você frisa bastante esses versos 4 aqui. Então, a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Então, quer dizer, aqui, Satanás, a serpente, ela já começou o quê? Ser médium. Ela serviu de médium aqui, aqui começou a mediunidade. Nesse versículo 4, aqui entendemos e compreendemos que a mediunidade começou aqui. Aqui começou a mentira de Satanás. Então, a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, porque Deus sabe, quem falou isso foi Satanás, a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ponto. Pai, está aqui a tua palavra, que não seja o homem falando, mas sim teu Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Fala aqui agora com milhares e milhares, através, meu Pai, da tua palavra, sabe, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, aqui no TikTok, em todas as plataformas onde chega a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Então, amados e amados, olha, eu quero aqui chamar a atenção da senhora, o Senhor sabe que está empolgado com a mediunidade. Tem muitas pessoas que ficam por aí, espalhando mentira, né, dizendo mentira. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Só quem pode nos salvar é o Senhor Jesus. Jesus deixou claro isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, dentro do Espiritismo, gente, eles ensinam, eles falam que a pessoa tem capacidade para poder dialogar, para poder falar com pessoas que já morreram. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. E essa mentira, ela começou aqui em Gênesis. Quer dizer, Deus falou para a Eva que não podia comer daquele fruto. Então, Satanás, ele começou o quê? A servir de médium. A mediunidade, ela começou no Éden. Aqui no versículo 4, entendemos isso claramente. Gênesis capítulo 3, versos 4. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não, Eva, olha, Eva, você pode comer desse fruto aqui, que certamente você não vai morrer. A mediunidade, senhoras e senhores, para ti no Brasil, na América do Sul e na Europa, começou aqui. E aí você que é jovem e está empolgado com a mediunidade, e aí você foi convidado por alguém e falou, senhora, vamos lá, vamos lá. E você foi. Chegou lá. É assim mesmo que começa. Você chegou lá, olha, fulana, eu vi aqui, pela bola de cristal, aqui no jogo de búzios, eu vi aqui que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver, você é médio de berço. E a pessoa, na realidade, não sabe nem o que significa isso. E a pessoa, ela entra nessa, e aí ela entrega totalmente a vida dela ao demônio, a satanás. Isso é satanismo. Eu quero chamar aqui a atenção da senhora, do senhor. Eu sei que eu vou sofrer muitas retaliações nos comentários, mas não tem problema, não. Eu estou aqui para poder falar a verdade. Meu compromisso é com a verdade, com a palavra de Deus. Então, veja, você não sabe, você que está empolgado com isso, e eu vou aqui te ensinar, com toda humildade e simplicidade, você sabe quem foi Douglas? Douglas, o homem? Sabe quem foi Douglas, o homem? O homem? Você sabe quem foi Douglas, o homem? Ah, profeta, eu não sei quem foi. Então, para te ver, Douglas, o homem, e eles escondem isso no espiritismo, Douglas, o homem, ele foi considerado o rei dos médios. Douglas, Douglas, o homem, ele morreu louco. Você sabia disso, que ele morreu louco? Ah, você não sabia disso? Então, saiba agora. Fique sabendo agora. Fique sabendo agora. Eu estou abrindo teus olhos. Eu estou te alertando. Eu estou te falando. Mas, profeta, vem cá. Profeta, por que quando eu chego lá, no espiritismo, profeta Alain, e aí, eles falam da minha vida por inteiro? Tudo que acontece comigo, eles falam. É mentira. É uma farsa. Verdade, pastor Alain? Claro. Eu tenho prioridade para falar sobre isso. A gente faz libertação há anos. Então, o diabo, ele usa uma farsa. O diabo, ele usa uma mentira. Uma exemplificação. Você vai lá, vai lá se consultar. Aí, você chega lá e fala assim, olha, eu estou pregando aqui, gente, para quem não é crente. Mas, para quem não conhece Jesus ainda, para quem está nessa vida, dá tempo de você, sabe, em nome de Jesus, se converter, sair desse mau caminho, abandonar este caminho. O único caminho é Jesus. Aleluia. O único que te salva é Jesus. Você sabe do que Jesus está te falando? Olha, profeta, explica para a gente, profeta, por que que acontecem aquelas revelações? Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa está com a vida toda arruinada. A pessoa está cheia de encosto na vida dela. Obsessores, entidades. Então, consequentemente, aquele demônio que persegue a pessoa, entenda, por favor. Você está sendo abençoado com esta palavra? Você está sendo abençoado com esta palavra? Então, aquele demônio que anda com aquela pessoa, aquele demônio sabe da vida daquela pessoa. Ele sabe que você está com a enfermidade. Ele sabe que você está com a vida toda arruinada, a vida sentimental. Ele está arruinando a tua vida sentimental. Enfim, então, quando você vai lá, e aí eles usam o jogo de búzios para poder te enganar, ou a bola de cristal, o que que acontece? A farsa entra aí agora. Então, o demônio, o demônio que anda com aquela pessoa, quando você senta para poder se consultar, senhoras e senhores, eu estou pregando aqui para quem não é crente. Eu estou falando aqui para quem não é crente. Eu estou abrindo seus olhos. Não se empolgue com a mediunidade. A mediunidade, ela começou no Éden. Ali, Satanás, ele começou a mentira. Pesada foi ali. Não. Então, disse a serpente, disse a mulher. Então, a serpente disse a mulher. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comer-te, se abrirão vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a mentira de Satanás. A mediunidade começou aqui. Entenda a palavra. Então, aqui Satanás começou a ser um médium. Ele serviu de médium ali para ela. Tu compreende? Tu está sendo abençoado com esta palavra? Tu está entendendo esse estudo? Aí, ouça-me, por favor. Aí, você vai lá para se consultar. Aí, chegando lá. Satanás sabe que tua vida sentimental está arrasada. Satanás, ele sabe que ele mesmo que ganhou um trabalho, uma oferenda para poder destruir tua vida sentimental. Aí, tu chega lá. Quando tu chega para poder se consultar. Ouça-me, por favor. O espírito que está em ti passa para aquele médium. Você compreende? O espírito que está em ti passa para aquele médium. E aí, o espírito, e aí o espírito que está em ti passa para ele, consegue, consegue detectar algumas coisas assim da tua vida. Mas não é a revelação. É a adivinhação. A adivinhação é a coisa, a revelação é outra. A revelação, ela é de Deus. A adivinhação, ela é do diabo. Mas, você quer ver uma coisa? Quando é uma coisa mais profunda, ele não consegue falar. Ele não consegue dizer. Aí, ele entra com a mentira. Porque Satanás, ele trabalha com a mentira. Você está compreendendo a palavra de Deus? Será que você quer continuar nesse caminho mentiroso, farsante, que está te levando para o inferno? Hein, jovem? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Aí, você foi lá. Talvez você foi lá ontem. Aí, já te soltaram a bomba. Olha, você tem que desenvolver. Olha, fulano, fulana. Você tem que desenvolver. Você é médio de berço. Mentira, mentira. 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 Jesus não quer que você venha trilhar esse caminho. Jesus quer que você venha entregar a sua vida para Ele. Porque só Ele pode te proporcionar a salvação. Procure saber quem é Douglas, o homem. Procure saber quem foi Douglas, o homem, dentro do Espiritismo. Como que Ele morreu. Então, no Espiritismo, eles te ensinam que você tem capacidade para poder falar com pessoas que já morreram. Senhoras e senhores, eu sei que muitos aqui vão me xingar, vão falar coisas absurdas. Mas, eu tenho maturidade suficiente para poder lidar com isso. A mediunidade, ela começou no Éden. Essa farsa, essa mentira, ela começou no Éden. Lá no Éden, Satanás, ele serviu de médio para Eva. Gênesis capítulo 3, versos de número 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus. Você está vendo só? Sabendo bem o mal. Nunca que nós seremos como nosso Criador. Seremos sempre servos de Deus, do Deus Altíssimo. Fuja desse caminho, saia deste caminho. O único caminho que te salva, que te liberta. O único caminho verdadeiro é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse. Ele mesmo falou. Vinde a mim todos que estais cansados, oprimidos, sobrecarregados. E eu vos alivriarei. É o que você está? Você está cansado, você está oprimido. Você está carregado. Você está pensando no suicídio. A senhora está pensando no suicídio. A senhora está pensando no suicídio. E você vive aí, ainda no Espiritismo. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Procure saber quem foi Douglas, o homem. Eles escondem isso. Eles escondem. Porque ele sabe que as pessoas, sabendo da verdade, as pessoas vão se libertar dessa prática satânica, que é o Espiritismo. O Espiritismo é satânico. É demônio. Espero que lhe ajudei, tá? Eu preguei hoje aqui para pessoas que não é crente. A mediunidade é uma farsa. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o Senhor no Brasil, fora do Brasil.